Voltamos, pessoal, com o nosso último vídeo de hoje. Não, não. Que porra? Legenda Adriana Zanotto Merda do cacete, a gente inventa hoje em dia. Eu não entendi muito o objetivo, deixa eu... Tá, deixa eu falar. Não, é, pelo menos a gente entende melhor. Não, é, pelo menos a gente entende melhor. Ok, que eu venho aqui. Tá bom. Não, é, que maneiro. Acabou. Aqui tem bomba. Aqui não. Bomba. E aqui tem. Volta um. Ninguém viu. Volta só mais... Opa. Aqui tem. Aham, aqui também tem. Ali tinha. Mas agora não tem mais. Secai. Secai. Me 25 é. Não tem mais! Secai. Me 25 é. � 15 é. Não tem mais. Não tem mais. Feito. Secai. Secai. E aí. Secai. E aí. Secai. E aí, eu acho que eu acho que é muito bom. Obrigado. 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 Fica por aqui. E até o próximo vídeo. E falou galera. Até amanhã com os nossos próximos vídeos. Top. E espero que vocês estejam gostando. E lembre-se. Amanhã tem o dobro dos vídeos. Melhor. Amanhã tem mais vídeos. É isso aí galera. Falou. E até o próximo vídeo. No caso amanhã. Mas falou.